Péssimas notícias para o Lula e 2024 está apenas começando, o Lula está lascado, o Lula é desmascarado pela grande mídia, desmascarado por senadores, botam tudo a limpo e mostram para todo o Brasil quem Lula realmente é. Meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano de 2024, que você tenha um ótimo ano, que esse ano seja um ano de vitórias, nós vamos ter muitas lutas, mas cada um de nós daremos passos à frente, vamos enfrentar a perseguição, vamos enfrentar essa censura, enfrentar todos esses problemas e nós iremos vencer. Então inscreva-se no canal, dá o seu joinha, que vamos mostrar para você algumas coisas aqui que o Lula foi desmascarado. A mentira foi vista e não tem como o Lula agora ficar nessa. Primeiramente, vamos começar com o senador Cleitinho. O senador Cleitinho fez um vídeo aqui, não sei se você assistiu ainda. Se assistiu, vale a pena ver de novo. Se não assistiu, ah, meu filho, você vai gostar do primeiro vídeo do ano, porque fala muito do Lula, quem o Lula realmente é e as grandes mentiras que o Lula vem... As mentiras que o Lula vem falando para a galera, né? Vamos lá. Espera aí que eu vou botar aqui. Não sei se você já botou. Vamos lá. Eu vim aqui há um ano atrás. Mostra o vídeo aí. Pera aí. Pera aí, pera, pera, pera aí. O Brasil inteiro... Vamos lá, ó. Pessoal, estou aqui no supermercado, eu vim aqui há um ano atrás. Um ano atrás. Pessoal, viraliza esse vídeo para o Brasil inteiro e guarda bem essa data que eu vou passar para vocês aqui agora, ó. Hoje é sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, está quase acabando o ano. E esse ano, né, o Lula, na eleição, disse que o povo não está comendo picanha, que no governo dele ia ter picanha para o povo, porque o povo ia comendo picanha. Então vamos guardar bem, você entendeu? Eu estou aqui no supermercado, vamos ver que está o preço aqui da picanha. Vai ser que está o preço aqui da picanha. Dá para você dar a zoom lá para mostrar? Olha lá. Gente, daqui uns dias, daqui uns meses, um ano que vem, eu volto aqui para ver se o povo está comendo picanha. Rapaz, o Cleitinho, ele é sensacional. Então, pessoal, para que você entenda, um ano atrás, o Cleitinho, ele simplesmente teve essa ideia. O Lula está dizendo que o povo vai comer picanha, o Lula está dizendo que está tudo muito caro, que ele vai dar picanha para o povo, vai ficar tudo baratinho. Então eu vou gravar esse negócio aqui, porque daqui a um do ano vai estar... Vamos ver como é que vai estar, vamos ver se o Lula realmente está mentindo ou está falando a verdade para o povo. Vamos ver o que ele está dizendo. Cara, isso aqui é sensacional. O Lula, ele pensa que não existem celulares, ele pensa que as pessoas não estão gravando. Ele acha que as pessoas são bobocas como eram antes, né? As pessoas simplesmente eram manipuladas, não tinham verdades, não tinham rede social e não conseguiam ver. Hoje é um pouquinho diferente. Vai lá, Cleitinho, mostra aí. O Lula comecei o picanha, então vamos mostrar como é que está o preço da picanha hoje. Quanto está o preço da picanha? 52. 52,99. Está o mesmo preço. Vamos fazer o seguinte. Ué, o mesmo preço. Ué que a picanha está mais barata. E olha, vamos entender o contexto. O Bolsonaro tinha uma pandemia, tinha uma guerra e descascou todo o abacaxi, entregou na mão do Lula limpinho. Era para o Lula pegar esse governo, continuar, dar continuidade no que o Bolsonaro estava fazendo e nós já teríamos uma picanha muito mais barata. Nós já teríamos um Brasil bombando. Mas não. Ele quis voltar a fazer aquilo que nunca deu certo. É a cabeça de esquerdista. É fazer o que nunca deu certo, acreditar que agora vai dar certo, mas que nunca deu. Mais ou menos isso. Vamos lá. Vamos olhar o Cleitinho. Pessoal, vai no comentário e diz para mim quanto é que está o quilo da picanha na sua região. Seja honesto. Está mais barato, está mais barato. Se está mais caro, está mais caro. Seja honesto. Coloca ali quanto é que está o quilo da picanha. Vai botando aí. Vamos lá. Só da minha cidade. Eu vou perguntar o que é essa picanha aqui. Quanto é o quilo da picanha? R$ 9,90. Vamos lá. R$ 69,90. R$ 9,90. Estão vendo aí, pessoal? Então, Lula, se você prometer o picanha, você tem que começar a dar picanha com o povo. Se você prometer, você tem que... Inclusive, eu vou mostrar para vocês outra promessa que você não está cumprindo. Vem comigo. Olha aí. A população brasileira, exatamente um ano atrás, já estava nesse momento. Então, espera aí. Primeira promessa, picanha mentiu. Está aí. Não está mais barato. É mais uma mentira. Cara, quantas mentiras o Lula já contou? Rapaz, você vê. O mais irônico de tudo isso é que o Lula é o presidente que quer criar a lei da censura. Ele está lutando contra fake news. Porra, cara. Ele é o cara mais mentiroso que existe. É o cara que não sabe falar uma verdade dizendo querer criar uma lei para proibir a mentira. Cara, ele quer botar uma mordaça na cara dele. É a única coisa que pode ser. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Estou aqui para mostrar o preço da gasolina do governo Bolsonaro. Mostra aí. Pessoal, última semana do ano. E vou fazer questão de mostrar o preço da gasolina para vocês. Foca aí. Estão vendo aí? Vamos voltar aqui. Vem para ver se está aí o mesmo preço. Vocês viram o preço? R$ 4,79. Vamos ver como é que está o preço. Tudo bem. Vamos lá. Pessoal, eu acho que o som deu o tilt. Deixa eu voltar aqui porque eu acho que o som deu o tilt. Deixa eu voltar aqui. Acho que deu um problema no som. Espera aí. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Exatamente um ano atrás eu estava nesse mesmo local aqui para mostrar o preço da gasolina do governo Bolsonaro. Mostra aí. Pessoal, última semana do ano. E vou fazer a questão de mostrar o preço da gasolina para vocês. Foca aí. Estão vendo aí? R$ 4,97. R$ 5,79. R$ 5,69. R$ 5,69. Vamos ver como é que está o preço agora no governo Lula. Sobe aqui. Vamos ver. Olha aí. R$ 5,69. 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 Então, eu quero saber agora que o governo Lula, a gasolina mais barata, porque agora está mais caro. Vem comigo. Pessoal, a gente está entrando o carro aqui. Vou abastecer o carro que eu quero mostrar para vocês. O federal está zerado. Pessoal, eu quero mostrar um detalhe para vocês aqui. E está bem que nós vamos dar um zoom para mostrar para vocês. Está dando problema no som, pessoal. Me desculpa. Eu não sei o que está acontecendo no som aqui. Vou voltar aqui. R$ 5,69. Vamos ver como é que está o preço agora no governo Lula. Sobe aqui. R$ 5,69. Quase R$ 1,00 mais caro. Quer dizer, aí eu falo as pleitinhas, mas o Bolsonaro e a gasolina chegou quase R$ 8,00. Essa é a teta de pandemia. Então, depois que passou a pandemia, acabou a pandemia, conseguiu colocar a gasolina nesse valor de R$ 4,00. Então, quer saber agora do governo Lula? A gasolina é mais barata, porque agora está mais caro. Vem comigo. Pessoal, entrei dentro do carro aqui. Vou abastecer o carro que eu quero mostrar para vocês. o imposto federal que está zerado. Pessoal, quero mostrar um detalhe para vocês aqui. E está bem que nós vamos dar um zoom para mostrar para vocês. Chega aqui. Vamos ver se melhora aqui. Olha lá. Federal. Está aqui. R$ 0,00. O imposto federal zerado. Está zerado. Vocês estão vendo aqui? Olha aqui. Foca na data aqui também. 30 de 12 de 2022. 30 de 12 de 2022. Imposto zerado. Aqui, R$ 0,00. Então, o que eu vou fazer? Olha que vem o ano que vem. Eu vou voltar aqui para ver como é que vai estar. Pessoal, vocês viram o vídeo que eu mostrei para vocês? Exatamente há um ano atrás. Eu vim aqui nesse mesmo imposto. E provei para vocês que no governo Bolsonaro não tinha imposto federal. Agora, nós estamos aqui exatamente há um ano. E sabe o que aconteceu no governo Lula? Ele colocou o imposto federal. Está aqui. Vou mostrar para vocês. Dá um zoom aqui. Olha lá. Imposto federal. 12 de 2022. Só nesse abastecimento. Então, eu só queria falar o seguinte. Porque falou também que tinha que mudar a política de presa da Petrobras para poder reduzir a gasolina. Mas vamos falar a verdade. A gasolina, esse ano, no governo do Lula, está mais cara que no governo do Bolsonaro no ano passado. Bolsonaro, eu mostrei para vocês. R$ 4,69. Está quase R$ 1,00 mais caro. Então, Lula, faça o que você prometeu. Cumpra a sua promessa. Reduza a gasolina, que eu vou para cima de vocês. Desculpa o problema que deu no som, pessoal. Mas eu acho que você conseguiu ouvir. Porque eu consegui botar de novo, voltar e botar o som. Mas foi sensacional, né? O Cleitinho foi sensacional. Porque ele sabia que o Lula ia ser esse bosta que ele sempre foi. O Lula é um desgoverno. O Lula, ele busca a sorte. É aquele cara que pega a sujeira, bota debaixo do tapete e tenta dizer que está limpo. A sujeira está toda debaixo do tapete. Então, esse ano foi o melhor ano do governo Lula. Nesses quatro anos que ele tem. 2024 começou agora. E o povo está vendo a falácia que o Lula... Nós precisamos mostrar cada vez mais. Olha só essa matéria aqui, como é que ela é interessante também. Olha só isso aqui. Olha isso aqui, pessoal. Diz pra mim se isso não é interessante. Terra, né? O jornalzão lá da extrema esquerda. Em primeiro ano de mandato, Lula repete alegações enganosas sobre fome, economia e governo Bolsonaro. Mano, você está ouvindo o que a grande mídia está falando do Lula? Rapaz, fica até difícil de acreditar. Como é que é? Então, em primeiro ano de mandato, o Lula repete alegações enganosas. O Lula mente. O Lula mente sobre a fome, mente sobre a economia, mente sobre o governo, mente sobre o povo, mente sobre o Brasil. Ele mente sobre tudo. Ele é um mentiroso doente. Tudo que ele faz é mentir. O cara não consegue dizer uma verdade. Esse que é o grande problema. Ele somente... Olha só essa matéria aqui. Olha só um pedacinho. Para criticar o antecessor, o Jair Bolsonaro, e exaltar os feitos do governo do PT, o presidente Luiz Inácio Lula, perdido da Silva, repetiu ao longo do primeiro ano de seu terceiro mandato, alegações enganosas sobre obras de infraestrutura, temas econômicos e combate à fome. O levantamento foi realizado por Aos Fatos ao longo de 2023, com base nos discursos, entrevistas e transmissões ao vivo do presidente. Grande parte das afirmações copiladas nesse ano foi dita por Lula para atribuir a seu antecessor o desmonte de políticas públicas e piora nos índices econômicos. Entre essas afirmações está o exemplo. A de que havia no Brasil, em 2022, 14 mil obras paralisadas. Essa foi a frase enganosa mais recorrente durante o ano, repetida 21 ocasiões. Rapaz, o Lula contou a mesma mentira 21 vezes. Existem alguns analistas que dizem que se você repetir a mesma coisa, 21 vezes, torna-se um hábito. Eles dizem que o hábito ele pega depois de 21 vezes. Então eu acho que o Lula mentiu 21 vezes sobre isso aí para ver se pega o hábito em alguém. O Lula mente tudo várias vezes. Mas a grande mídia falando que o Lula é um mentiroso, cara, é sensacional. Vamos lá, que tem mais coisa aí do desgoverno. Lula anuncia grande aumento nas diárias de viagem para seus ministros. Olha aí, 100 reais para o povo. Ih, super aumentos para os seus inimigos. Urra! Inacreditável, cara. Tem gente que ainda olha para esse monstro e acredita em alguma coisa. Vamos lá. Pesquisa mostra paz na liderança do Rio. Alexandre Ramagem é o concorrente mais próximo do atual prefeito da capital fluminense, segundo o levantamento do Astral, do Atlas, Atlas Intel. Eu fico assim perplexo de ver que o povo carioca, você sabe que eu sou carioca e tem votado em um bundo de merda. O carioca tem votado para os políticos mais merdas que existem no Brasil. Aí você tem entre Ramagem e o Paz e as pesquisas apontam que o Paz está na frente. É assim um absurdo que a gente vive hoje do povo carioca que não desperta. Ao menos lá em São Paulo, tudo indica, eu vi algumas matérias, a gente precisa pesquisar mais, mas pelo que eu vi, o Ricardo Salles não vai concorrer mais à prefeitura de São Paulo. Isso agora. Pode ser que mude depois, mas no momento, toda notícia diz que ele não vai concorrer mais, mas que o Nunes já está à frente do Bolos. Então, pesquisa aí, boa demais. E outra pesquisa sensacional que o PT não quer ver é essa aqui. Tarcísio, o mais querido de São Paulo. Pesquisa mostra que o governador é o único líder apontado em levantamento com um saldo positivo de imagem na capital paulista. Sensacional. O Tarcísio fazendo um grande trabalho. Eu acho que o Tarcísio é um dos nossos políticos, dos mais inteligentes que nós temos. Ele consegue debater com qualquer pessoa. Os jornalistas têm medo de fazer pergunta para ele, porque as respostas sempre são a tramontina, né? Corte rápido. Então, eles têm até vergonha. Então, parabéns aí ao Tarcísio, que está fazendo um trabalho sensacional. Li para vocês, dois dias atrás, três dias atrás, que o Zema tem 60% de aprovação em Minas. Ou seja, nós temos muitas coisas boas acontecendo no nosso Brasil. Ainda que muitas pessoas não queiram ver, a realidade é uma só. Nós temos muitas coisas boas acontecendo, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Mais uma vez, que esse ano seja um ano de muita luta, mas que a gente venha vencer essa guerra. Cada vez que a gente tenha alguma coisa acontecendo, porque a gente vai perder alguns jogos. Que a nossa reação seja passo à frente. Sempre passo à frente. E nunca passo atrás. Deus abençoe a todos. Vejo você mais tarde na live de hoje. Vamos fazer uma live às 15 horas, falando sobre futurologia. Como será o Brasil de 2024? Então, esteja presente. Tchau, tchau. Te vejo depois.